Olá, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre a nota fiscal eletrônica, mais especificamente sobre a NFE 4.0. O que mudou? Como que vai ser? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo. NFE 4.0, o que mudou e por que mudou? O layout das notas fiscais eletrônicas vai sofrer nova atualização e a partir de 2 de outubro de 2017 passa a ser obrigatória. Para o ambiente de produção passa a ser obrigatória o modelo 4.0. Em julho a nota já havia sido implementada para ambientes de homologação e agora todos têm até 2 de abril de 2018 para adequar as suas emissões. Quando o antigo modelo 3.10 vai ser desativado. Muitas e muitas coisas foram alteradas na nota, mesmo que na maioria dos casos isso não interfira nas rotinas do usuário final. As alterações geralmente são bienais ou anuais e sempre vêm para realizar adequações. Como por exemplo, novos campos incluídos, alterações em cálculo, entre diversas necessidades para estar de acordo com as alterações legais de impostos do consumidor. O mais interessante de tudo é que como sempre as mudanças são simples, mas não são levianas. Como esse aí é um programa que vem evoluindo constantemente, o que era genérico no começo vai se tornando cada vez mais e mais específico para atender as novas necessidades advindas da evolução econômica. Melhorar o que já era feito antes de um jeito funcional, mas não de um jeito ideal. Basicamente é assim, a nota evoluiu para melhor atender as necessidades dos usuários em constante mudança no cenário comercial. Mas tem que ficar bastante atento, porque o preenchimento errado da nota vai gerar um pouquinho de dor de cabeça. Ou seja, vai gerar rejeição da nota. E isso pode causar problemas futuros para a empresa. De forma resumida, o que muda no quesito do layout é que ao campo indicador de presença foi adicionada uma quinta opção, que é a operação presencial fora de estabelecimento. Isso aí nada mais é do que dizer a respeito das vendas dos ambulantes, mostrando como as notas buscam cada vez mais se adequar à realidade do comércio e sua evolução orgânica no mundo real. Um novo grupo também foi criado, que se chama rastreabilidade do produto. E serve para produtos sujeitos a regulações sanitárias, para que eles sejam rastreados. Exemplos disso são produtos veterinários, odontológicos, remédios e bebidas. O mesmo serve para produtos que sofreram recall e também agrotóxicos. O grupo pede as informações de lote e data de fabricação. Aqui um aspecto interessante é da abrangência às necessidades específicas de determinados produtos. Isso é valioso como conhecimento para fornecedor e consumidor, sem falar das medidas de segurança envolvidas. Outro campo criado é o campo de fundo de combate à pobreza, que deve ser preenchido para operações internas ou interestaduais com substituição tributária. Foi também criado o campo grupo total da nota fiscal eletrônica, onde vai ser fornecido o valor total do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é usado quando há evolução de mercadoria por estabelecimentos que não contribuam com essa taxa. Foi criado ainda no campo de medicamento uma área para informar o Código de Produtos da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para Remédios e Matérias-Primas Farmacêuticas. Também foram retirados os grupos específicos de medicamento, dos quais agora integram o grupo Rastreabilidade de Produtos. Tem também o grupo LA, que recebe o campo para indicar os percentuais da mistura do GLP. Para o contador e o empreendedor, as mudanças significam a atualização da sua plataforma de emissão e preenchimentos novos, embora muitos deles sejam calculados de maneira automática. É importante estar a par de como tudo acontece, a fim de saber se não há nada de errado com a emissão de uma empresa. Além disso, tem detalhes técnicos envolvendo novas regras, alteração de campos e validações sendo feitas de forma diferente, algo que não é simples de se considerar manualmente. Daí a importância de um sistema de confiança. A comunicação com o Cefaz sofre mudanças sempre e é complexo estar atualizado. Considerando todas essas mudanças, a verdade é que se deve levar em conta que essa é uma medida que começou há mais de 10 anos e vem sempre se renovando e se tornando cada vez mais um reflexo da realidade. O que o consumidor precisa saber, assim como o Cefaz e o emissor, está lá devidamente categorizado e organizado. Tem também uma importância clara no uso das documentações eletrônicas, que é a da praticidade em se adequar com velocidade, sem custo adicional para a empresa e sem dor de cabeça diante da legislação. Como sociedade, evoluímos sempre e a tecnologia vem para acompanhar os nossos passos, para a gente poder lidar com o mundo de uma maneira mais prática e eficiente. E mesmo que muito disso seja automático, é importante estar atento para demandar correções e entender se aproveitar da tecnologia para um maior desenvolvimento no mercado. Isso ressalta ainda mais a necessidade de um bom e confiável emissor de notas, que garanta todas as adequações para o seu serviço. Então é isso pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe também o seu like e também compartilhe o vídeo, pois é muito importante para poder ajudar. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de assunto sério a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link para você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, um link para você poder inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. E sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus